E aí 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 Vamos lá né voltar a jogar esse clássico aqui Panzer Dragon Panzer Dragon É bem da hora eu gostei bastante desse jogo Estou gostando Estava tentando transmitir Below aí, mas Below não quer transmitir Nem no Mixer, nem no Twitch Se alguém vê esse vídeo e quiser me seguir lá no Mixer também, eu agradeço É só procurar lá Tem aí na... Na minha gamertag E aí 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 Porra! Está difícil para a morte! Estou na lata! Estou na lata! A CIDADE NO BRASIL carrega, carrega, agora era a hora de ir lá ah, bem, é isso que eu diria Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha onde que volta, não posso perder dano nesse cara aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, dá não, velho. Tá difícil pra caramba isso. Tô louco isso. Ah, explode, trem. Ah, vai. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí mudou, tá vendo? Aquela hora foi do outro jeito, agora eu podia descer. Tchau. Não tem como sair de costa, de costa não fica. Olha lá, não vai, não vai. Tchau, tchau. 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 E aí, senhora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa, tá doido hein, aleluia A rota B, A, C A, C Lendo catascares é novo. Diodo é que clashes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porra, cara. Olha, tentando sair, não sai. Que isso, velho. Calma. Que isso, que porra é essa? Que isso, velho. 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 Olha para ver cara. Muito ruim, cara. Olha. Muito ruim cara. Olha. Agora não soffela da puta Agora não soffela da puta Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, cara. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, saiu não, velho. Vamos lá. 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 Eu já vi isso, ô louco Parece que eu não estou acertando essa porra Eu já vi isso, ô louco Eu já vi isso, ô louco Aleluia, irmão Oh louco Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa 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 Vamos lá. Estranho não acerta, cara. Estranho. Esse poder parece que tem uma hora que não acerta, não dá para entender. Estranho. Estranho. Muito fácil! O que é que é isso? Olha! Olha! Ah, velho, que isso cara? Vamos! 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 O que é isso, velho? Vamos ter ligado? Sua porra! Vamos! 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 Tchau, tchau. 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 Adiós. Tchau. 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 Oh, 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 oh... Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, foi os... Só faltam duas fases. Na verdade, três, não me passei.